Bom dia pessoal, são 10 horas e 20 minutos da manhã de sábado do dia 10 de janeiro de 2015 Estamos aqui na rodovia BR-116, rodovia Reste Pittencourt, no estado de Santa Catarina ainda Quase divisa com o estado do Paraná E vamos fazer um registro, estamos aqui na próxima cidade de Mafra Uma cidade também bastante importante no polo industrial de Santa Catarina Vamos deixar o registro aí então, para a galera de Mafra aí, o Negrinho, o Negros, o Matheus Fica um salve aí para o pessoal Está friozinho, frio entre aspas, está nublado, está com 20 graus Está gostoso, está bom O movimento relativo aí de caminhões Pista por ser simples, aí está, às vezes forma-se em filas aí, porque não tem onde se ultrapassar, né E aí a gente tem que seguir atrás dos outros aí Para que dá uma vaga, a gente tem que se guardar Então, com segurança e tal, porque é muito perigoso fazer ultrapassagem em rodovia de pista simples Estou aí chegando em casa já, daqui a pouco eles estão em casa Acho que dá até para almoçar em casa Aí a KM6 Daqui a 6 KM nós já passamos para o estado do Paraná Aqui é a divisa Aqui também tem muita gente envolvida no transporte, no caminhão Pertinho em Curitiba, pertinho na capital do Paraná Não é longe Logo aqui adiante tem a entrada aí para São Bento do Sul Um abraço aí para a galera lá de São Bento Tem bastante amigo aí na comunidade aqui Ela é de São Bento do Sul Fica o registro aí pessoal, passando por Mafra aí Terra aí da minha amiga aí, a Claudinei, a Martinox Conhece o planeta, porque na época nós não tiramos foto, né Claudinei? Não tinha esse negócio de selfie ainda não Agora quando eu achar o sinto novo, vamos fazer selfie Para mostrar para a galera aí Está em obra aí, tem bastante trecho de Pare e Siga, Pare e Siga Esses trechos urbanos aí, eles estão fazendo Essas pistas marginais, né? Aqui tem um trevo aqui, ó Se você entrar em um trevo aqui à esquerda Você vai para o centro de Mafra e aqui nesse trevo ali na direita Você sai lá em Jovem Fio Como vocês podem ver aí, está bastante em obra aí Tem gente que não respeita Rapaz, nesses lugares que tem obra, os caras passam morrendo mesmo Tô nem aí Depois acontece algum acidente aí, vai dizer que não Olha aí, 106 quilômetros de Curitiba 100 quilômetros de Curitiba praticamente Aí depois, como eu estava dizendo Dá um acidente aí nessas áreas de obra aí, ó O cara tenta se justificar Se justificar o quê? Se está ali para você andar 40, 60 por hora O cara vem e passa 90, 100 por hora Explica, mas não justifica, né? Se é que explica Fazendo a gravação aí em HD Não é a resolução máxima que eu tenho ali Ainda tem mais duas resoluções Mas acho que já é o suficiente para ter uma boa definição Eu tenho ainda a gravação em 4K E tenho a gravação em Ultra Full HD Vou gravar um pedacinho aí depois de Rio Negro ali De 4K para nós ver como é que fica aí Pesado, porque carrega muito, né? Que ainda estamos em Mafra ainda Um abraço aí para todo mundo Porque Os companheiros aí que estão na comunidade aí Que moram em Mafra aí Um abraço aí Não lembro o nome de todo mundo Só lembro da Claudinei A Marte Nova aí Que ela é antiga aí no meu Face aí Desde quando era criancinha Ai, que canseiro Uma coisa que está chegando perto de casa Sem quilômetros Parece que é mil quilômetros Demora para chegar Isso está simples ainda, rapaz Não é fácil não, viu? Aquele Lunardi ali Que está ali na frente Nossa, o cara está puxando uma filona aí De mais uns 8 quilômetros Deve estar pesado Não desenvolve Ou tem limitador Não sei Mas ele está muito devagar Para a hora da vida Ele está andando, ó A 45, 50 quilômetros por hora Faz tempo Tem a voa Tem paciência Fazer aqui Estão fazendo mais um trevo aqui De um jeito Estão consertando Estão consertando Ó, a Claudinei mora para cá Vem aquela casinha azul ali À direita ali, ó Ela mora para lá Para fazer essa rua Minha amiga Beijo, caldo Estou vendo você daqui Então, galera Agora aqui, ó Aqui seria o posto fiscal, né? Agora é polícia rodoviária Ali, se Do outro lado ali Tem o posto fiscal É para fiscalização agropecuária, né? Tipo O que se refere A agropecuária ali Tem que passar ali Tem que passar ali Tem que passar ali Tem que passar ali Outros não precisam, não Ainda bem que esse Lunardi Vai encostar aí Vamos, graças a Deus Vou embora Deixa eu ver Que caminhão que ele está ali Ele está com um 460 Caminhão dele tem potência Não era para ele estar Andando tão devagarinho Aquele jeito ali, não Às vezes tem cara Que anda devagar Acaba atrapalhando Não sei Rodovia Ela tem uma velocidade mínima Também para rodar Começou a garolinha aí Deixa eu dar uma ligadinha Aqui no parabrisa Aqui Aí, ó Aqui já Passando a divisa Do estado De Santa Catalina Com o estado do Paraná Sentido Curitiba Sentido do Paraná Uma garoa Uma chuvinha fina De meio de verão Aqui agora A gente já vai pegar A área de Rio Negro E já no estado do Paraná Estamos a 100km de Curitiba Hoje é manhã de sábado São 10h30 da manhã Dia 10 de janeiro Nossa, já está passando o tempo, né Já estamos Dia 10 de janeiro de 2015 Aí tem uma empresa grande aí A empresa da Sousa Cruz Faz beneficiamento aí De tabaco, né De fútbol Pode sentir até o cheirinho De tabaco Então, ali é o portal Da cidade de Rio Negro Aquele portal Que vocês estão vendo Lá no fundo Ali à esquerda É o portal Da cidade de Rio Negro Petrol A cidade aqui é muito bonita Viu? Ela é muito limpinha Muito bem organizadinha Claro que tem seus problemas Como toda Toda cidade, né Mas É uma cidade muito bonita Não é grande Dá pra dizer que Nossa Que cidade grande Mas é uma cidade bem importante Meio complicadinha Essa entrada aqui Cheio de entra e sai Trevinho Tudo, mas Só acaba se acostumando Então, tá bom, galera Fica aí o registro Aí, ó Estamos próximo de casa Já Deixa registrado A cidade aí De Rio Negro Mafra Estrechinha de Bé 116 Logo mais ali na frente Tem a entrada Pra cidadezinha de Campo Tenente Uma cidade que eu Particularmente Sou apaixonado Por aquela cidadezinha ali Se eu tivesse Eu iria morar ali Uma boa cidadezinha Bonita Valeu, galera Um abraço aí pra vocês Bom final de semana Galera do YouTube Aí, ó Não esquece De assistir a propagandinha Aí, ó Dá uma força pra nós Aí, galera Pra não ganhar um din-din Aí, pra poder pagar A internet Deixa rodar o anúncio Aí, ó Se tiver com um pouquinho De tempo Aí, dá uma clicada Em cima do anúncio Se você clicar Em cima do anúncio Aí, ou você deixar Rodar o anúncio Aí, ó Eu consigo Ganhar um din-dinzinho Aí, pra pagar a internet São centavos Dois, três centavos Aí, que você ganha Por cada Cinquenta Cem pessoas Você ganha aí Uns quatro, cinco centavos Aí Mas vai juntando Aí, devagarinho E a gente vai Conseguindo um trocadinho Pra pagar a internet Gasta aí Praticamente Cento e cinquenta Cento e setenta Reais por meio de internet E eu não tenho retorno Nenhum, viu Tem uma época Que a galera Ajudou a pagar Aí, uma meia dúzia Aí Ajudou um pouco Mas é Faço os vídeos Gosto, brinco Mas não tenho retorno Galera Só gastos mesmo É Por Puro Divertimento Intuitivo Brincar Gostar de fazer Mas Na verdade Não Não tem lucro Nenhum Com isso Não Mas Tá bom Vamos lá Devagarinho Então Já que se você quiser Ajudar E puder ajudar Dá uma olhada Aí nos anúncios Aí que aparecem Nessas propagandinhas No vídeo Antes De vocês terem ouvido No YouTube Tem Os anúncios Né Esses anúncios Aí são monetizados Pra ver os vídeos Então Se o cara Clicar ali Ou Deixa rodar O anúncio Chega a dar um minuto Às vezes Um minuto e bem Dois minutos Aí ali Você tá me ajudando Valeu galera Um abraço Bom final de semana Tudo bom Vamos acelerar agora Que tô chegando perto de casa Um abraço Tchau